Manu, Gabriel e você No primeiro instante Vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante Vi que era você Já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você é linda Pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Numa cama dorme de conchinha Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam E os anjos cantam E os anjos cantam É que nos meus sonhos você é linda Pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Numa cama dorme de conchinha Numa cama dorme de conchinha Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam E os anjos cantam E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam E os anjos cantam E os anjos cantam E os anjos cantam